João Paulo Rodrigues foi um dos convidados de Cristina Ferreira no programa 2 às 10, apresentado hoje, 14 de julho, pela comunicadora, no âmbito de um dia especial na TVI. Durante a conversa, onde lembrou o início do seu sucesso televisivo que começou na TVI com o programa A Tua Cara Não Me É Estranha, João Paulo acabou por falar do divórcio de Juliana Marto. Foi das fases mais difíceis da minha vida, custou-me muito e ainda me custa. Custa-me estar grande parte do meu tempo longe delas, afirma, referindo-se às filhas frutos deste casamento, Rita, de 11 anos, e Sofia, de 5. Na altura em que apresentava o programa das manhãs na SIC ao lado de Júlia Pinheiro, João Paulo confessa que foi difícil manter-se sorridente à frente das câmaras. Havia dias em que me batia ali a cena mais forte e a Júlia foi uma grande companheira. Foi uma força na minha vida. Devo-lhe muito, sublinha. Às vezes ficava no meu camarim depois da hora do meu programa porque vinham-me lágrimas aos olhos, ficava lavado em lágrimas. Depois não saía porque estava ali a equipa de produção e não queria que me vissem. Foi uma equipa que respeitou a minha dor na altura, lembrou ainda. Hoje, mais bem resolvido quanto ao assunto, João Paulo revela-se um verdadeiro homem dos sete ofícios, não aceitando apenas ser colocado dentro de uma gaveta. Para além de apresentador é também ator, músico, piloto e quase advogado.